Última hora, na filiação do pré-candidato a prefeito do clínico de Caxias, Celso Alba, estamos aqui com o Cirizinho, pré-candidato da Juventude São João de Militi, pelo AG. Boa noite. Fala um pouco aí da sua meta, renovação São João de Militi. Boa noite, Cirizinho. Boa noite a todo mundo aqui. Quero agradecer a oportunidade. Sou pré-candidato a vereador em São João. Meu nome é Cirizinho. Me sigam nas redes sociais, devendo a bandeira da cultura. Sou produtor de eventos na cidade, com mais de 40 mil pessoas por ano e frequentando meus eventos. Brigo pela cultura, esporte e lazer. Vamos juntos. Celso, vamos juntos nessa caminhada do futuro prefeito do Caxias. Vamos juntos. Falou, Cirizinho. Muito obrigado. Última hora, jornalismo com responsabilidade.